Formato antigo? Sim! Ah, eu não sei, acho que eu não vou pôr no óculos não Óculos quando for aula só, né? Não é aula hoje Vou reclamar, vou falar das coisas que não gosto Posso gritar E se alguém me... Ah, menina moleca, gosto disso Porque mulher de boné é foda Muita animação nessa vida Andei vendo uns vídeos antigos meus E eu fiquei vendo as histórias e falei Cara, que legal Olá, meu povo que come pão com ovo Que alegria, mais um vídeo aqui Muito obrigado por estarem aqui Bom, as pessoas que estão aqui comigo já há alguns anos Elas já me conhecem bem Eu moro a minha vida toda aqui no Japão Fui criada aqui no Japão, digamos, né? Nasci no Brasil, São Paulo Mas eu vim com 3 anos pra cá Então a minha vida toda está aqui Muito prazer, meu nome é Camila Pirro E porra! Falo sobre Japão É uma coisa que você sabe falar, né? Eu vivo aqui no Japão há muitos anos E tem muitas coisas que eu não concordo Com o sistema, com alguns costumes que eles têm Eu não concordo, mas eu respeito Por exemplo, em escola japonesa As meninas eram muito assim Ai, medo Não enfrenta os meninos E tem vergonha de certas coisas E isso, assado Eu nunca me enquadrei nisso Eu nunca fiz parte disso Eu sempre fui a porreta Que ia pra cima Que ia pro carai Entendeu? Por quê? Por quê? Aquele sistema meio militar, né? De humilhar você Ficar baixando a cabeça E é odigui, odigui toda hora E ah, 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 ah Você meio que pisar em cima do seu sentimento Pisar em cima de você mesmo Pra agradar e pra servir E pra fazer Gente, eu não concordo Eu não faço parte disso Por isso que eu sempre fui a diferentona Da escola, de tudo E as pessoas que eu andava Até os próprios japoneses Eram todos japoneses assim Que também não gostavam disso Eu não seguia essa linha E pereri e parará Eu acho que tudo tem que ter um balanço Tanto que o Japão É um dos países Que o índice de sucesso Esteja mais alto e tal Tu fala um sucesso Meio assim, disfarçado Pra eles não me dar banho aqui no vídeo Entende? A gente tira a própria vida e tal Então, por causa do exagero Daquela linha De você Ah, ah, tá bom Isso aqui Nossa, para, velho Você precisa ter o seu Se amar Você precisa ter o seu valor Sabe? Não é assim que funciona Mas, né É anos e anos assim Se eles querem viver dessa forma Eu não vou ficar tentando lutar Tentando... Mas aí vem o ponto Quando você se predispõe A morar em um país Você tem que se adequar A alguns costumes Do país, certo? E agora vamos para o ranking Vamos lá Vamos corridinho Só quero explicar assim Por sempre Para vocês entenderem mais ou menos Eu tenho um ranço Das pessoas Que querem falar em português Com japonês Você está num restaurante Uma vez eu vi O brasileiro falando assim Do menu Olha, eu quero um desse Um desse aqui Ô, japonês Ó, eu quero um desse aqui Tá escutando? Então, esse aqui Mais esse aqui Cara, o atendente Ficou tipo assim Com o meu negócio na mão Assim, ó Menino novinho, cara Ele estava super assustado Olhando, mano Estava metralhando o cara No olhar Estava assim, ó Meu, você está num restaurante Você está no Japão Você está num restaurante japonês Falando assim Ô, japonês Vem, japonês Mano, eu tenho um ódio disso Eu não gosto Sabe? Fazendo as pessoas de otário Não é questão de Eu estou protegendo Não, eu estou protegendo mesmo Sabe? Eu sou justiça Que porra é essa? Fica falando Ô, japonês Vem aqui, vem aqui O cara assustadíssimo Não estava entendendo nada O cara é grosso Esse aqui, ó Ó, eu quero um desse Quero uma cerveja Eu quero não sei o quê Ah, mano Que nem a vergonha na tua cara, velho Ai, eu não sei Eu fico um pouco alterada Eu preciso tomar água Número dois Não se esforça Para aprender o idioma Nem um pouco Tem pessoas que são assim Tipo, a Dani Ah, vai Pede pra você aí Ô, faz um tradução Traz aí pra mim Fala o que eu quero Não sei o que Sabe? Não se esforça Não tem aquela força de vontade De melhorar De aprender Nem que for um pouco, cara Olha, eu sei que É difícil aprender o idioma Mas você é fácil, né, cara? Mas você já sabe desde pequena Então é fácil pra você Não, gente O meu marido, o Arthur Ele veio com 18 anos Ele zero Japonês Zero Ele não sabia Um pio Um a E o e o Ele não sabia Ele tá estudando de noite Caderno Cheio de caderno e livros Em cima da mesa Ele tá lá Eu tô vendo de madrugada Ele tá lá estudando Acordo de manhã Ele tá lá estudando Não sei, mano Ele tá tudo estudando Qual foi? Ele tá se empenhando muito É muito esforçado Sabe? Ele vai Ele falou Não, eu vou aprender E tá melhorando muito Tem alguns erros? Tem Porque é difícil Gramática É O sotaque É isso É Mas, mano Esforço Sabe? Você tentar Você ter aquela Ah, mas eu não tenho vontade Eu não tenho Não é do meu interesse Então para de ficar achando Que as pessoas têm que entender O que você fala Ou que as pessoas são obrigadas A traduzir assim Oh, traduz aí Oh, faz aí Ninguém é obrigado a nada A nada Tá? Número 3 Achar que tudo tem o jeitinho por aqui Não tem Pechinchar Pedir desconto Pede um desconto Fala que eu quero pedir um desconto Geralmente são pessoas que não falam O japonês fica pedindo para a pessoa que fala Pedir desconto Fica pechinchando Gente, aqui não existe gorjeta Aqui não existe pechincha Aqui não existe essas coisas Às vezes você vai a algum lugar Você fala assim Olha, eu vou levar agora Eu vou levar esse negócio agora Se você fizer por tantos Eu levo agora Pago na hora Hora Entendeu? Às vezes dá Às vezes dá Mas não tudo Tem brasileiro que quer fazer tudo isso Oh, tenta bater aí o negócio aí Para Isso aí é mó vergonhoso Eu odeio isso Eu não gosto de fazer isso Eu não tenho esse costume de fazer isso Né? E é ponto Número 4 Uma experiência de vida que eu tive Na época que eu trabalhava na fábrica Eu ensinava o serviço para as pessoas Eu tava ensinando no japonês Ele tinha uns 23 anos assim E ele tava muito esforçado Ele tava super nervoso E o serviço realmente era muito pesado Você tinha que andar com o carrinho E carrega na mão E vai, motor de lancha E aí o japonês ele suava Aí eu cheguei nele e falei Calma, é tudo por vez Assim, é uma coisa de cada vez E ele me falou assim Você é mulher Você consegue Você dá conta desse serviço É vergonhoso pra mim Se eu não conseguir Eu vou me ensorçar Eu falei Calma, tudo bem Mas esse é o jeito Entendeu? Não, eu tenho que fazer Eu tenho que morrer de fazer Não, não é assim Eu falei pra ele Não é assim É tudo no seu tempo Não vai se matar Não vai ficar suando Que num porco aí Que que é isso? Faz no seu tempo aí, caralho Eu falo assim Né, no balanço É o balanço Ele aprendeu Foi, seguiu a sua vida Foi lá na outra linha Foi fazer Tranquilo Fui ensinar um brasileiro Ele virou pra mim E falou assim Ah, véi Isso aqui não der certo também Meu dane-se Eu vou sair fora Não vou ficar me matando aqui não E outra Tem quem faça esse serviço Dane-se Eu não vou fazer não Tem quem faça Então eu não vou me esforçar Essa frase Não gostei Não gostei Não tô falando pro cara se matar Não é isso, gente Mas é o tipo de pensamento Sabe? Tem quem faça Então dane-se É igual os japoneses Ah, tem quem faça Então eu nem vou aprender essa merda É assim Não vou aprender essa merda Dessa língua Tudo é isso A merda dessa língua A merda desse país A merda, merda Vai embora então, porra E o quinto, último Vamos lá Bagunça Bagunça Som alto Gente, eu amo música Eu amo farra Eu amo bagunça Mas mano, vamos entender Que aqui Não é assim Entende? É chato É Eu também às vezes sinto uma saudade Uma vontade De estar num show ao vivo Sinto pra caraca, velho Mas não é por causa disso Que eu vou abrir meu apartamento E meter um churrascão lá na varanda É proibido Não pode Depois das 10 Som baixo Não pode ter barulho É chato, é Mas vamos respeitar A gente já tá fora A gente já tem a cara diferente A gente já tem a nossa nacionalidade Já estamos vistos de outro fome Pá Ainda quer fuder Ah, velho Não é legal Faz um churrasquinho de dia Vamos fazer uma farrinha E limpe o lugar que você faça farra Porque esse é o outro ponto As pessoas fazem eventos Não agora Porque estamos numa pandemia Mas quando tinha evento Olha o local Proibido Nunca mais os brasileiros Nunca mais Os japoneses não deixam mais Lixo Porcariada Tava até merda Um monte assim Você chegava no outro dia Cara Tava lotado de lixo Os japoneses tudo olhando Porque os japoneses caminham de manhã Os velhinhos olhando Falando Nossa Sabe Acaba Com a imagem do estrangeiro aqui E o que acontece Merda Proibição Não pode fazer evento Antigamente Até podia, gente Tinha uns eventos Muito top brasileiro Que o pessoal fazia aqui Hoje não pode mais Por quê? Por causa da zona Sem limites Você precisa Ter limites Entende? Pra finalizar esse vídeo É uma coisa que eu quero falar muito É um recado muito importante Ficar xingando o país Xingar disso e aquilo Às vezes o país O país não é o problema E sim você Seja grato Muitas pessoas gostariam De ter a sua oportunidade De estar aqui no Japão E você não dá o devido valor Tem coisa ruim? Tem Como em todo o país tem Mas tem muita coisa boa também Saiba aproveitar Mude o jeito de olhar as coisas Seja grato Ingratidão É uma das coisas mais tristes Que o ser humano pode ter Eu entendo, gente Eu sei que brasileiro tem sangue quente É nervoso Estressado A gente é esquentado Mas isso também Dá pra melhorar, né? A gente tem várias formas Pra aprender Pra evoluir O nosso espírito São coisas que eu tenho muito ranço Que alguns brasileiros fazem aqui Bom Espero que vocês tenham gostado E se você que mora no Japão Já teve algum Tem algum ranço Tem algum mais outro ranço Escreve aqui nos comentários Quem sabe eu faço um outro vídeo Falando dos pipoqueiros Das pessoas que me assistem Dos ranços que elas têm De um ranque aí Vamos tentar Vamos fazer Vamos fazer Isso aí Um beijo, gente Muito obrigada por mais um vídeo Por estarem aqui Um beijo Fique com Deus No próximo vídeo Foi